Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da AmoCar, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Trouxe pra você aqui controle remoto do Alarm Pós-Tron, modelo PXN62. Esse é o modelo com quatro botões, né? Ledzinho, como você viu aí, o ledzinho vermelho. É um controle remoto pra reposição. De repente você perdeu o seu controle, controle convencional, tá? Não é um controle de presença. Você perdeu ou você precisa ter um controle extra, porque o Alarm da Pós-Tron aceita até quatro controles, né? Então você precisa deixar, quer compartilhar o seu Alarm com alguém da família aí. Então você pode estar adquirindo o PXN62. Ele é compatível com vários modelos. Entre eles, ele vai conversar com a linha Cyber, o Exact, FX, PX, TX, T de Tatu, X de Xuxa, da linha 300, 330 e 360. Também ele atende o do bloco G6, G7 e G8. Então aqui está o PXN62 da Pós-Tron, também conhecido como Positron, né? Então precisou do controle, perdeu o seu, é só fazer o seu pedido. Deixa o like no nosso vídeo aí, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo!